A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até logo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode ser? Vai, 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 vai! Preciso de dormir? Para quê? Eu tenho que fazer um download! Aguenta! Ou muda para o moço! E pelos mesmos 7 euros e meio tens milhões de músicas no telemóvel sem gastares net para além de tudo o que já tinhas! Começa a ser ridículo não se és moço! Tchau, tchau!